Eis aí é 54 verso de número 17 Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará E toda língua que se levantar contra ti em juízo tua condenarás Esta herança do servo do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor dos Exércitos É o próprio Deus que está dizendo que nenhuma ferramenta vai ficar diante de você Porque ele quebra, assim como corta o arco, quebra a lança e queima carro no fogo Ele mesmo está dizendo que nenhuma ferramenta Então qual tipo de ferramenta vem para nos ferir, nos atacar, nos infringir? Ferramenta da mentira, ferramenta da calúnia, ferramenta da inveja, ferramenta da frieza espiritual Todos esses tipos de ferramenta não ficará de pé diante de você Ele também está falando das línguas acusadoras, língua venenosa, língua de tamanduá, língua de sucuri Também não vai ficar diante de você Deus vai te justificar no meio deles E tu entendeu, e tu é inteligente Eu vou te dizer, e tu é inteligente Eu vou te dizer, e tu é inteligente Eu vou te dizer, e tu é inteligente